No final fica também o amargo de boca de tentarmos perceber como é que podia ter sido com três jogadores que foram absolutamente fundamentais na equipa do Futebol Clube do Porto. E falo quer do Verdasca, quer do Clever, quer também do próprio Suster, que foi um jogador importantíssimo na manobra ofensiva da equipa. Escusado também, e é preciso saber ganhar, não era necessário também que os jogadores do Benfica irem festejar para frente ao clube do Porto. Mesmo que se queira transformar este título de campeão nacional do Futebol Clube do Porto no acontecimento desportivo do ano, a verdade é que mais uma vez... É, e há a provocação total dos jogadores do Benfica, mais uma vez eu juro que não satisfeito que o já tinha feito há pouco, foi provocar alguns elementos da segurança que estão aqui a fazer a segurança ao estádio no Olivaldo. E de facto não lembro o diabo. E as coisas ainda não acalmaram. Vi ali também já um jogador do Benfica a agredir a um jogador do Porto, e portanto é, de facto, lamentável a forma como os jogadores do Benfica festejam. Estão mais preocupados em provocar do que propriamente em festejar um título de campeão nacional. A história do jogo é, de facto, eu diria um pouco cruel para a equipa do Porto, Paula. Sim, o Benfica acaba por ser engraçado, porque o Benfica não foi melhor que o Porto neste jogo, também não foi melhor que o Porto no jogo da primeira volta, mas isto é redundante, vence quem fez mais pontos, o Benfica fez mais pontos que o Futebol Clube do Porto. É importante haver a noção que há muita qualidade nesta geração de jogadores do Futebol Clube do Porto, grande parte deles com um carinho de qualidade também no percurso que vão fazendo pelas seleções nacionais de Portugal. E a verdade é que o caminho não se esgota longe disso para estes jogadores. Alguns deles vão subir até aos sub-19 na próxima época e pronto, a vida é assim.